Música Ei, ei 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 Tu, tu, tu Ai, ei 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 Ei, ei ei Hey, ei 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 Flexiis Cbat alguns Agent em Pioneat Há me sê bá kê tín galáná daíyó Há inga já mái gíti hodwai lãngo shaghe Há kê kê tí bá, há kê rá to shúto nê Há goto má dáin nebí kê chú kê táyó Há lú saí tú gíti tê tê zále gí bíá Há inga já mái mái ngó rôl ní ngó tê dê Hámo ménere fai ná gúrriyó Né ménere ngajal má sa níngi lishó Há níme guiang sinal gaji náy báte Há ingi mbáití rígora talibán Né ménere ngajal mái ngó ríndagwe múrdo Náñá yíla saíngi yó tíná samúr Hámo dhangá ráke báil níngó tê kê yadá Há kê píyá kúmá tú shúkú lé guaná ni Né náyá sámúrri ní sámangá shangé ténk Né yó lú sinal lé kíti gáy Sinal chúkú tú ho, dungón zhén ké ráy Há végú sa múgú mát, há yó lé múrguel Síná lánká báy, húi lé chú nê gá rón Né fúngú te gúmo xíné di mát dhali Né náyá yíó lé guaná ké gozo dhali Né náyá ké tế que, húi lé guaná ni Lé múrguel Né náyá sámúrra talibán Né náyá sámúrra talibán Né náyá ti náyá matá, hánjón gíní ká tái Há végú sa múgú mát, húi lé múrguel Síná lánká báy, húi lé chú nê la rón Né fúngú te gúmo xíné di mát dhali Você acha que não vai a seu lugar, a sua vida não se coloca. Você não faz por que os amores. Segura de você. Você sente o amor, o nome dele. Você está numa boa, você se vê. Você não está em você. Você não está em você. Asana dawe bai chom Rama uri o uain baile seba ta Limuma miki baiyo longa Bule me yo E a tango banga saidala rapali Imaizhe shudei tasirano teba Nen ingi tone me teri gore Togimbe baruta nani jena ta alami Akinga shere yaiki tingo dry lemko shake Khaibake zautan na dolu kuro Hamul peresil lemko vai kiri shake Meti bedim gama tonjo rai di laron Hei ki piyako matushu kule gwa nani Garaa saan burri nisamanga shangiteng Hei yo loo sinale githi gais Sinale githi gais Sinale goutu ho nangodhre jangirai Harwe gusamugu matheyo lemburgil Senga leongo vai wili shudei gharon E fugu te gumo shunedi maddo dalik Hei kiayi kukake inge toda lege vya Hei kietete lango nili lemburgil Khaibake ba daang kaba ke mai yore Hamugisunye inge toda lege vya Hei ti niangamata pa shendo gini gata hai Aroi gusamugumantheyo lemurghel Singalangu vayi huelhi chunye la ron Efungunye gumo shunye di madadali Hei gaii huakakengi do dhalgi vya Hei kede de lengonni lemurghel Kajosipataan kapagimayelorim Khamugesunlengi do dhalgi vya Hei tina namatapa nidongi negatai Khamugasipataan kapagimayelorim